O que nós vamos fazer agora é uma conexão entre dinâmica de uma partícula que se move sobre uma superfície com a geometria da própria superfície. Em particular, nós vamos mostrar que se uma partícula se move sobre uma superfície bidimensional, digamos de um ponto A até um ponto B, essa trajetória que esta partícula segue corresponde exatamente a uma geodésica que nós vamos definir agora. Já posso adiantar que uma geodésica é simplesmente o caminho mais curto sobre a superfície entre dois pontos dados. Para descrever a dinâmica da partícula, nós vimos que é conveniente definir a sua lagrangiana. A lagrangiana aqui é o meio da massa vezes a velocidade ao quadrado, porque nós estamos supondo que nenhuma força atua sobre a partícula, a não ser forças de vínculo ortogonais à trajetória. Bom, mas isso pode ser reescrito como a derivada do deslocamento com relação ao tempo ao quadrado. E, levando em conta que o elemento de linha pode ser expresso nesta forma, sendo QI e QJ coordenadas generalizadas definidas sobre a superfície, e G e J o produto escalar dos vetores de base naturalmente associados às coordenadas QI. Ou seja, o EI, por exemplo, é a derivada parcial do vetor posição com relação à coordenada QI. Isso significa que a nossa lagrangiana pode ser escrita, então, como um meio de G e J, QI ponto, QJ ponto. As equações de movimento da partícula são dadas através do princípio de Hamilton, que é o princípio da minimação, que nos resulta nas equações de Euler-Lagrange, que são dadas por esta expressão. Nós vimos ainda que, para esta lagrangiana, as equações de Euler-Lagrange resultam no seguinte sistema de equações de segunda ordem, sendo estes gamas, chamados símbolos de Christophel, dados pela expressão. Tudo isso nós vimos anteriormente, e se trata simplesmente da dinâmica da partícula. Vamos agora partir para a geometria da superfície e ver que as equações de uma curva que une os pontos A e B, e que é a menor possível, é exatamente dada por esta expressão. Vamos supor que esta curva aqui, que nós vamos chamar de C, é realmente uma geodésica. Ou seja, nós vamos supor que este é o caminho mais curto entre os pontos A e B sobre a superfície. Em cada ponto desta curva, eu posso considerar um deslocamento infinitesimal ds, que está, claro, no plano tangente a este ponto sobre a superfície. Então, nós vamos escrever este deslocamento infinitesimal sobre a nossa curva como um vetor tangente unitário et vezes o deslocamento escalar ds. O comprimento total da curva C vai ser dado, então, pela integral dos elementos de linha ds de A até B. Isso também pode ser escrito como integral de A até B e G e J, que é I, que é J ponto. Nós podemos escolher um parâmetro ao longo da curva. Nós vamos escolher um parâmetro que nós vamos designar pela letra TAL, de modo que no ponto A ele vale 0 e no ponto B ele vale 1. De modo que esta expressão pode ser escrita como G e J, D, Q e DTAL, D, Q e J, DTAL, DTAL. É claro que nós podemos ver que se nós escrevermos esta integral aqui como 0 até 1 e D, S, DTAL, DTAL, como isto aqui vai de 0 até 1, nós temos que D, S, DTAL tem que ser igual a um L, que vai ser o comprimento total da curva C. Então, isso significa que, em particular, nós escolhemos TAL como sendo S dividido por L. Determinemos agora a forma matemática da nossa curva C, ou seja, a nossa geodésica. Vamos lembrar, voltando de novo à dinâmica, que a lagrangiana da partícula sobre a superfície é dada por esta expressão. Como a métrica normalmente é função das coordenadas, nós podemos dizer que esta é uma função L, que é função das coordenadas e de suas derivadas, com relação a T. Mas agora eu estou interessado nesta expressão aqui, que aparece no integrando. G e J, agora, DQI dTAL e DQJ dTAL, agora vai ser igual a 2 sobre M, vezes a função L, QI, DQI dTAL. Então, a nossa integral aqui, que dá o comprimento total da nossa curva, pode ser reescrita da seguinte maneira. Vamos chamar este funcional de D, maiúsculo, QI dTAL e dQI dTAL, que é uma função dTAL. O que nós queremos fazer agora é minimizar este funcional, ou seja, nós queremos fazer variações nas coordenadas QI, mantendo ΔQI igual a zero nos extremos A e B, e exigindo que ΔD seja igual a zero sob estas variações. O problema mecânico que nós resolvemos anteriormente era parecido com este, só que em vez de termos a raiz de L, nós tínhamos simplesmente L. Mas, formalmente, nós temos a mesma situação, e nós sabemos qual é a solução para este problema. Ela é dada exatamente pelas equações de Euler-Lagrange. Vamos escrever esta expressão derivando esta raiz quadrada de L, de modo a obtermos o seguinte. Notemos agora que L é constante ao longo da geodésica. Como é que nós podemos ver isso? A nossa função L, entendida como uma função de TAL, é dada pela expressão. Ou seja, agora, lembrando que nós usamos a parametrização S igual a TAL vezes L, nós temos que derivada de S com relação a TAL é L. Então, esta expressão aqui nos dá simplesmente M sobre 2 vezes L quadrado. Isto é uma constante. Portanto, este termo raiz de L pode ser eliminado desta equação, de modo que nós obtemos. Estas são exatamente as equações de movimento de uma partícula sobre a superfície, só que com o parâmetro TAL no lugar do parâmetro T, que é o tempo. Vamos ver agora que nós podemos realmente substituir TAL pelo parâmetro temporal T. Notemos que a energia da partícula é conservada, já que é uma partícula livre, a não ser pelas forças de vínculo sobre a superfície, mas estas são sempre ortogonais à direção do movimento. Então, a energia E, que é M sobre 2 vezes a velocidade ao quadrado, vamos colocar aqui a velocidade inicial, V₀. Isto deve ser igual a M sobre 2 vezes a velocidade, ao módulo da velocidade em qualquer outro ponto. Ou seja, isto é igual a M sobre 2, derivada de S com relação ao tempo T ao quadrado. desta equação aqui, nós temos, então, que ds, dt é igual a V, que é igual a V₀. Ou seja, nós podemos escolher S de tal modo que S é V₀ vezes T. Por outro lado, nós sabemos que TAL é S sobre L. Então, TAL também tem que ser igual a V₀, T sobre L. Ou seja, o parâmetro TAL e o parâmetro T, que é o tempo, estão relacionados por uma constante multiplicativa. Se eu colocar uma constante aqui, obviamente, ela vai se cancelar. Então, eu posso substituir TAL por T nesta equação. Agora sim, nós temos exatamente a equação de movimento. Portanto, as equações de Euler-Lagrange para o movimento de uma partícula sobre uma superfície e as equações para a trajetória geodésica de uma partícula sobre esta mesma superfície são idênticas. Uma partícula livre que se desloca sobre uma superfície bidimensional curva descreve uma trajetória que é exatamente a trajetória geodésica sobre esta superfície. Essa conexão entre geometria e dinâmica vai ser explorada mais tarde no contexto da teoria da relatividade geral. Outra maneira de escrever a equação da geodésica é usando a expressão que nós já deduzimos anteriormente. Nós veremos mais tarde que esta equação aqui é válida dentro do contexto da relatividade geral, sendo que estes índices que aparecem aqui, lá na relatividade geral, variam de zero até 3.